Exaltar a Cristo, anunciar ao mundo, exaltar a Cristo, um membro, uma alma, um membro. Muito obrigado, Deus abençoe. A minha primeira responsabilidade é entregar as saudações da Igreja Golf 1. A Igreja é isso? Amém. Amém. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Pastor Malenbe por nos abençoar aqui. Como ele disse, nós trabalhamos juntos em muitos lugares. Eu fui um pregador regular na Igreja Central de Luanda quando ele foi pastor lá. Eu sempre senti em boa companhia com ele. Também estávamos juntos no Comitê Executivo, na Conferência Geral em Washington. Então, ele é um homem da missão. Na realidade, ele é um homem da missão. Nós agradecemos o seu trabalho na missão adventista. É uma bênção para mim e minha família estarmos cá. Por a primeira vez. Eu sinto tão privilegiado. Estar cá a adorar com os irmãos. Um povo muito especial. Que vai para o céu. Se você vai para o céu, eu quero ir contigo também para o céu. E este é uma bênção. Amém? Amém. Muito obrigado por me convidarem a vir aqui. Nós somos Adventistas do Sétimo Dia. Um nome que ainda é muito significante. Significa aqueles que guardam os mandamentos de Deus, incluindo o quarto mandamento. Número dois, fala daqueles que aguardam o segundo advento de Cristo. Se na realidade existe um momento para que este nome venha a ser um sermão por si próprio. É agora. O mundo continua largamente guardando o primeiro dia da semana. Sem nenhum verso na Bíblia dizendo isso. É teu privilégio e meu Estar entre aqueles remanescentes que guardam o dia que Deus instituiu na criação. E aqueles que esperam pela segunda vinda de Cristo. Nós vivemos nos últimos dias. No mês passado estávamos em Santo Antônio. Fazendo parte da sessão da Conferência Geral. As primeiras palavras de qualquer orador que por lá passou Foi que aquela sessão devia ser a última. Que antes que uma outra próxima sessão tomasse lugar, Jesus já teria voltado. Esta é a tua oração também? Esta é a minha oração. Que Jesus volte e que deve voltar em breve. Esta manhã a nossa responsabilidade é falar sobre a segunda vinda de Cristo. Alinhando-se com o nosso tema, Reavivamento e a segunda vinda de Cristo. Será que a vinda de Cristo é algo que você fala com muita paixão? Será que você ora sobre isso? Será que você estuda a Bíblia a propósito da vinda de Cristo? Será que você fala da vinda de Cristo para outras pessoas? Para alguém que está ansioso Em ver Jesus voltar Deve estar a se perguntar, a se fazer algumas perguntas. Mas antes que nós vamos em detalhe na Palavra de Deus É importante convidar-nos à presença do Espírito Santo Que venha a impressionar essa mensagem. Vamos orar. Amado Pai nos céus Nós estamos aqui na sua presença Nós pedimos, Senhor, que o teu Espírito Venha abrir a nossa mente de percepção Venha abrir o nosso coração para recebermos a sua mensagem Revive-nos, Amado Pai Reaviva-nos, Amado Deus E prepare-nos para a tua segunda vinda E ajude-nos também a preparar outros para a tua vinda Nós nos dedicamos neste período nas tuas mãos Honra e glória é dado ao seu nome Seguindo a Bíblia e o Espírito de profecia Seguindo a Bíblia e o Espírito de profecia Quando Jesus vai voltar para levar o seu corpo para o céu Quais são essas coisas pelas quais nós devemos olhar? Como é que a segunda vinda de Cristo será? Como será a nossa libertação para a glória será? Será que nós precisamos comprar bilhetes para nos prepararmos? Será que nós precisamos de um visto para ir para o céu? Será que nós vamos de um avião ou vamos andar? Onde é que Jesus irá nos encontrar? O que nós devemos fazer para estar prontos? Jesus falou muitas coisas sobre a sua vinda Em particular vamos encontrar a sua mensagem em Mateus 24 Falando sobre os sinais pelas quais nós devemos encontrar E é nesse capítulo que ele nos diz que ninguém sabe o dia nem a hora Quando o Filho do homem virá Excepto o Pai Nós não estamos preocupados em saber o dia ou a hora Porque Deus nos deu sinais suficientes A fim de nos ajudar a nos preparar Mateus 24, verso 9 Falando da retirada da proteção Do povo de Deus Do povo de Deus Você vê Enquanto nos aproximamos da vida de Cristo Haverá paralisação Aqueles que não estão no lado de Cristo ficarão de um lado Aqueles que guardam fielmente os mandamentos de Deus As pessoas ficarão do outro lado E o que isso vai trazer? É a palavra de Deus Tudo porque nos últimos dias As pessoas têm várias formas de religião Mas não baseadas na Bíblia Baseadas em qualquer outra fundação de fé Mas haverá alguns Mas que existirão alguns Que vão permanecer firmes na palavra de Deus Que se tornarão centro das atenções Para o mundo todo Em Mateus 24, verso 9 Jesus diz 24, verso 9 Jesus diz Vocês serão odiados por todas as nações Vocês serão perseguidos Vocês serão perseguidos E ainda vão ser entregues à morte Ele estava falando diretamente para os apóstolos Mas no segundo sentido Ele estava falando sobre você Membros da igreja remanescente E Ellen White também escreveu sobre isso Na página 65 Seiscentos e trinta e cinco Do grande conflito Ela diz que quando a proteção das leis humanas Se for recorrer Ela diz que quando a proteção das leis humanas Se for retirada Daqueles que guardam a lei de Deus Existirão em muitas terras Um movimento simultâneo para a sua destruição Será ordenado a guerrearem numa noite Uma lei decisiva Afim de os destruir O mundo está a abrir os seus braços Para um outro evangelho Contrário ao evangelho das escrituras Líderes do mundo Teram uma mensagem para pregar ao mundo Tal lei que dá o direito de praticar o homossexualismo Há dois anos atrás O secretário das Nações Unidas Estava em Zambia E uma das suas mensagens Para os líderes do país Para os líderes daquele país Era permitir As pessoas que queiram praticar o homossexualismo Em outras palavras Para passar a lei Para proteger o que a Bíblia chama de pecado Por outras palavras É escrever uma lei Que venha Venha dar proteção Aquilo que a Bíblia chama de pecado Muitos países fizeram isso Na África do Sul Você está livre de casar um homem E se por acaso for mulher Você é livre de casar uma mulher Mais de 14 países do mundo Já tornaram isso uma lei E a duas semanas atrás O presidente Obama estava em Quênia O presidente Obama esteve em Quênia Na casa do seu pai E uma das mensagens que ele teve para o presidente Kenyatta E uma das mensagens que ele teve para o presidente Kenyatta Era liberar as pessoas que queiram praticar o homossexualismo Meu amigo Meus amigos Nós somos cristãos Crentes No que a Bíblia diz A Igreja Adventista do Sul Não tem planos nem ideias De legalizar o homossexualismo na igreja Tudo bem que a igreja tem simpatia para aqueles que tem este tipo de problema E vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance Para libertar estas pessoas desse mal Mas que a igreja nunca vai autorizar a prática do homossexualismo na igreja Ou poligamia Ou poligamia Ou morrer Ou se calhar matar Ou stealing Ou ainda roubar Porque a Bíblia é muito clara Um dos sinais dos últimos dias Um dos sinais dos últimos dias E o signo de Jesus E o signo da vinda em breve de Cristo É a união de Roma e o protestantismo Aqueles que costumam acompanhar as notícias Conseguem perceber que a profecia está sendo concluída E a história está sendo feita E que a história está sendo feita É apenas em alguns dias Se ainda não passou Quando o Papa vai se dirigir ao Senado americano Vocês podem imaginar o protestantismo americano a convidar o Papa para ser orador A América foi estabelecida como protestante Protestando contra Roma Helena White diz Quando você vê a América protestante Reaching a mão para Roma Helena White diz Quando virem a América protestante Estendendo a mão a Roma Então vocês sabem Que a lei nacional Não está muito longe Então saibam que a lei Nacional A lei mundial Do domingo Não está muito distante Então não está muito longe Quando A call Se será feita Para manter o dia santo E tal como nós estudamos Apocalipse capítulo 13 Aqueles que vão se opor Serão perseguidos E mesmo até a morte Então quando você vê A proteção das leis nacionais Sabe quando virem A proteção dessas leis nacionais Sendo retiradas Daqueles que eram protegidos pela lei de Deus Então saibais que a vinda de Cristo Está tão breve E todos estamos tão distantes disso Amém? Oh, é bom estar vivo Nesta fase Mas que Deus intervém Pelo seu povo Deus intervém Pelo seu povo Em 2 Pedro capítulo 2 verso 9 A Bíblia diz O Senhor sabe como Rescure o homem de Deus De as tentações E manter os justos No dia do julgamento E Ellen White diz No mesmo livro O Grande Conflito Ele diz que o povo de Deus Alguns nas cenas das prisões Alguns escondidos nos lugares solitários Nas florestas, nas montanhas Clamando por uma proteção divina Tudo porque as leis governamentais Já não as podem proteger Ela diz que é agora E no momento de mais extrema clamidade O Deus, o Deus vivo Vai intervir A favor do seu povo Ela continua dizendo Justamente à meia noite Que Deus manifesta o seu poder Para a libertação do seu povo As muralhas As paredes As cadeias Vão ser todas quebradas E o povo de Deus Que estavam encarcerados Por causa da sua fé Ficaram libertos Meus amigos Nós poderíamos ser ameaçados E até mesmo mortos Mas que Deus irá intervir Lembram-se no capítulo 12 de Atos Quando os judeus Estavam matando os apóstolos Eles só estavam matando Eles só estavam matando